Durante a operação Narco Brasil, realizada por equipes da Polícia Militar do 4º Batalhão de Cacoal, 10º Batalhão de Rolim de Moura e a equipe do Canil da PM, também do município de Cacoal, culminou na prisão de um acusado de crime de triplo homicídio em um garimpo no estado de Mato Grosso. A operação foi realizar na área que compreende a região da Zona da Mata, na área rural do município de Alta Floresta do Oeste, interior de Rondônia. O suspeito foi preso durante uma abordagem. No veículo, não foi localizado nada de ilícito. No entanto, em uma consulta nominal, os militares constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o motorista do veículo, identificado como Gilson dos Santos, vulgo Matão ou Gilção, de 44 anos. O mandado de prisão foi expedido pelo juizado da comarca de Ariapuanã, município localizado a 976 quilômetros de Cuiabá, estado de Mato Grosso. O crime aconteceu no dia 26 de outubro de 2019, em uma área de garimpo. Pai, filho e genro que estavam no interior da caminhonete foram mortos a tiros. As vítimas foram identificadas como Osmir Zeferino, de 48 anos, o filho dele, Matheus Paz Zeferino, de 20 anos, e o genro de Osmir, Clídio Henrique Richieri Pereira, de 26 anos. A Operação Narco Brasil foi desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no dia 2 de junho, com ações integradas de prevenção, inteligência e repreensão no combate ao tráfico de drogas em todo o país.